Hoje estamos aqui, mais uma vez, com Cláudia Secaunastas Calil Gorichela. Cláudia não é piedadense, mas é como se fosse. Estou de coração. É, porque ela está aqui há muito tempo e, mesmo não sendo piedadense, tem um grande interesse pela cidade. Ela é presidente da ONG Mato Limpo, que faz um serviço extraordinário relacionado com coleta seletiva. E, atualmente, ela é presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O encontro de hoje é para que ela possa manifestar-se sobre as prioridades para a próxima administração pública das cidades. Eu já tenho três vídeos feitos e postados. E esse aqui é o quarto. E eu confesso que é o tipo da coisa difícil de a gente conseguir. Conseguir pessoas que possam expressar o que querem da cidade. Mesmo assim, eu já consegui quatro. Eu quase que estou estourando uns fogos, porque as pessoas têm muito receio. Mas é preciso que a gente entenda que a cidade não é nem do prefeito, nem dos vereadores. A cidade é da população, dos que moram nela. Então, os primeiros a quererem alguma coisa sobre a cidade são os que moram nela. Então, eu quero agradecer antecipadamente aqui a Cláudia pela disposição dela. Isto aqui não é uma entrevista. Ela vai manifestar-se sobre o tema. Cláudia, você tem a palavra. Obrigada, Adobec. Foi mais essa oportunidade. Eu entendo que seja difícil mesmo conseguir que pessoas participem. Eu, como eu te disse, eu não me sinto nem preparada, né? Competente para poder mencionar algumas prioridades de governo. mas eu aceitei como cidadã, né? E que participa da vida da cidade, enxerga alguns problemas que poderiam, talvez, ser melhorados numa próxima administração, seja ela qual for. E eu vou me permitir começar por uma área que é a área em que eu atuo, a qual eu me preparei com pós-graduação, com estudos e trabalhos ativos, né? E seria o gerenciamento de resíduos sólidos. Eu considero prioridade porque nós ainda estamos num estaca zero quase. Eu acho que é um trabalho que precisa ser recomeçado. Eu falo de piedade, mas isso está acontecendo no mundo inteiro e nós estamos vendo as consequências disso. Só não enxerga quem não quer ver, né? A realidade. Gerenciar resíduos sólidos tem a ver com... Ele é essencial para a promoção da sustentabilidade, que se baseia num tripé econômico, social e ambiental. Além disso, tem direta conexão com a saúde pública e com a qualidade de vida da população. Eu não consigo dissociar o gerenciamento de resíduos sólidos no município com essas áreas todas. E o que eu vejo, o que eu sinto como cidadã, como atuante nessa área, e o que eu escuto das pessoas, é que essa área não é priorizada. Não é priorizada, não foi priorizada no passado, não está sendo priorizada agora, mas eu espero que esse quadro melhore. Nós atuamos na área de recicláveis, estamos com o serviço paralisado no momento pela ONG, por causa de uma paralisação total na cidade, mas eu entendo que o gerenciamento de resíduos sólidos vai além do problema da coleta seletiva. Ele começa com um efetivo serviço de coleta dos resíduos orgânicos nas áreas urbana e rural, porque, Dolbeck, se você passar hoje na área rural, eu acho lamentável aqueles containers totalmente sobrecarregados recarregados de todos os tipos de resíduos na área urbana um pouco menos e eu acho que o serviço de coleta em geral ele precisa ser revisto, mas junto disso, claro, precisa ter a infraestrutura de uma coleta de orgânicos, a coleta seletiva e a fomentar, seria assim, fomentar a compostagem no município, que é uma cidade essencialmente agrícola. Quando a gente vê o lado econômico desse tripé, quando nós falamos em reciclagem, quando nós falamos em compostagem, nós estamos falando em economia aos cofres públicos. Atualmente, em piedade, os resíduos são coletados e transportados para um aterro sanitário em outro lugar, que é a Iperó. Claro que isso tem um custo elevadíssimo para o município. Se você tirar do lixo comum os recicláveis e os compostáveis, a redução do volume é significativa, resultando numa economia aos cofres municipais. Dinheiro esse que poderia ser usado inclusive numa melhor infraestrutura de serviço. Atualmente, nós estamos sem a coleta seletiva, vai completar um ano em outubro, vai ser feito um novo contrato com uma nova cooperativa para tentar revitalizar de uma forma diferente isso na cidade. Mas, eu acho que a responsabilidade não é só do poder público. Eu acho que o cidadão também tem que participar ativamente disso. Em países desenvolvidos, eu tive a oportunidade de conhecer. Claro, você tem uma estrutura de coleta eficiente, então, se você paga pelo serviço, você tem que ter o serviço eficiente, certo? Senão, você não pode cobrar. Mas, além disso, existe a educação, a conscientização da população para responsabilizar cada munícipe para cuidar do seu lixo. Então, quando isso não é feito, existe uma penalidade. e quando dói no bolso, as pessoas sentem, né? Então, a gente, a primeira fase, eu acho que é infraestrutura do serviço total. Depois, sim, uma parte de conscientização da população, porque ela também é responsável pela organização dos seus resíduos. E eu encaro como uma prioridade porque eu vejo isso todos os dias. Pessoas comentam disso comigo todos os dias. Eu tenho contato com muitas pessoas por causa da ONG e as pessoas estão preocupadas com a saúde pública, com aquele lixo todo exposto. Se fala em prevenção da dengue, mas os reciclados estão expostos ali à chuva, ao acúmulo de água. Os animais estão engolindo vidro, engolindo papel, porque eles vão mexer no material. e geram uma série de problemas. A compostagem nunca foi incentivada numa cidade agrícola, que eu acho um erro. Se fosse feita a devida compostagem, ela seria transformada em adubo. E o município economizaria também com o volume de resíduos a ser levado a Iperó. Infelizmente, esse é um problema geral no Brasil. O Brasil recicla quando muito 4% do seu material. E outra, nem sempre o que nós mandamos para reciclagem é efetivamente aproveitado. Então, eu acho que eu gostaria muito, muito mesmo, que o próximo governo desse uma atenção especial a isso. eu acho que a cidade de piedade que ostenta Pinchento na cidade a gente vê linda por natureza, a natureza é linda. Nós estamos inseridos num pedaço do que resta da Mata Atlântica do Brasil, que é o bioma mais diversificado que existe em termos de flora e de fauna e não há valorização dessa riqueza. Então, eu comecei por esse assunto que me toca profundamente e do qual eu tenho um certo conhecimento de causa para estar questionando tudo isso. Em relação a outra prioridade, quando nós falamos em prioridade, a gente fala na verdade prioridade seria uma e as outras mas eu como pontos principais a serem estudados. A questão da saúde, a saúde pública, nós não podemos esquecer da saúde pública porque não tem como negar que estão dentre as principais áreas a serem cuidadas pelo poder público. O que eu vejo junto à população que eu conheço precisaria de um fortalecimento das UBSs no sentido de fazer porque eu acho que a UBS é o primeiro acesso do munícipe aos serviços do SUS. Uma grande parte da população piedadense se serve do SUS para o atendimento e eu tenho ouvido muitas reclamações em termos de demora de prazo para consultas, demora de prazo para realização de exames diversos e muitas Você está me ouvindo, Cláudia? Estou sim. Agora eu ouço você, eu não estava ouvindo, continue. Ah, tá. Está ouvindo agora? Agora sim. E aí o acesso das pessoas nas UBSs seria ser mais agilizado, mas muitas pessoas precisam ir até a Santa Casa para ter o atendimento. Isso é uma reclamação que eu escuto diariamente. Só que chegando na Santa Casa também, a demora é demais. Eu conheço pessoas que estão na fila de espera para a realização de exames e cirurgias de importância há muito tempo e eu acho que deveria ser dado uma atenção especial, mesmo porque piedade tem a zona periférica, a área rural, as pessoas têm dificuldade de locomoção até a região central, deveria haver serviços mais próximos a eles para atendimento. Um outro ponto seria a saúde preventiva, que eu também em contato com as pessoas, eu sinto que doenças que são crônicas como diabetes, hipertensão, não existe uma informação ou incentivo para a realização de exames preventivos nessas áreas e a prevenção nesses casos é essencial para evitar problemas mais sérios. Às vezes a pessoa não tem nem conhecimento que existe um exame preventivo de hipertensão, que é um problema que afeta grande número da população. e claro, nós temos áreas a saúde pública ela envolve inclusive a primeira prioridade que eu mencionei que é o problema do lixo, né? A gente fala de higiene, a gente fala de hábitos, então eu acho que investir em recursos humanos no atendimento da população, seja na forma do primeiro atendimento como na forma de informação, eu acho que não acho a sua fala está muito baixa. Vou tentar falar mais alto, ok? É. Melhorou? Ainda não. Não? Não está ouvindo? Vamos lá, continua, vamos ver. Em relação à educação do Obeck, educação, nós sabemos que existe a lei de diretrizes e base da educação, né? Ela não é municipal, mas o município ele respeita e tem que obedecer as regras, mas eu acho que seria interessante alguma inclusão no currículo municipal. Não é ruim ainda, Cláudia. Oi? Está ruim o som ainda. Está ruim? Meu Deus do céu. Você está me ouvindo bem? Eu estou. É. Pois é, eu não estou ouvindo muito bem você. Mas continue. Pelo menos você estava falando, dava para ouvir melhor. É? Faça um pouco de... O que está acontecendo aqui? Vamos, vamos lá. Vamos tentar. Vamos ver se melhora. E eu, eu acho que poderia ser inserido no currículo escolar. Você lembra? Não sei, eu sou, eu sou mais idosa também e nós tínhamos uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Você lembra disso? Você lembra disso? e mais tarde teve o SPD, mas a Educação Moral e Cívica, eu diria que é uma preparação desde cedo para a cidadania, para o exercício da cidadania. É uma coisa que você pratica muito bem. Eu acho que falta um pouco disso em relação à conscientização da participação do cidadão na vida pública da cidade, na vida política da cidade. Não tem ninguém assistindo às sessões da Câmara, por exemplo. O município não se preocupa com isso porque não foi educado para isso. Aulas como Proteção ao Meio Ambiente, eu acho essencial desde cedo. Um país desenvolvido, a criança já cresce com essa consciência ambiental. Nós não tivemos isso. Nós temos que educar a criança, reeducar o adulto, conscientizar o adulto em relação à proteção ambiental. E é uma necessidade mundial hoje. Nós estamos vendo as consequências da ação humana por falta de orientação, por falta de informação e, claro, também pela índole, que a gente não pode... Mas eu acho que inserir como aulas extras em currículo essas matérias, informações sobre cultura piedadense, valorização da agricultura regional, local. Eu recebo reclamações até de munícipes que a piedade produz uma série de produtos diversificados na área da agricultura, mas o próprio piedadense não encontra isso para comprar. Não? Não estou te ouvindo. Ah, meu Deus! Também não. Deixa eu ver o que acontece aqui. Agora você... Pois é? Eu? Agora não estou ouvindo. Não há algum problema de contato aí? Pois é. Deixa eu ver aqui onde está o som disso aqui. Eu também sou meio... não estou ouvindo nada. Vou aumentar o som. Ah! Foi? Agora vamos. Continua. Vamos ver se tem... Onde você parou de ouvir? Não, ele interrompeu de novo. Ué, mas que estranho isso. Será que não é o teu? Está ouvindo agora? Não? Que esquisito. Eu estou no máximo aqui no meu... De vez em quando a gente ouve um gritinho seu. Nossa! Não sei o que está vendo aqui. Não vai? Agora foi. Vamos ver. Vamos ver se continua? Ah, mas de novo sumiu. Ah, então é algum problema aqui mesmo. Não dá para ouvir nada. Não dá para ouvir nada. Ele está oscilando, é isso? Não sei o que está acontecendo aqui. Agora apareceu alguma coisa. Está no volume maior aqui. Eu acho que não é problema de volume, não, viu? Será que é conexão? Não, não sei. Você está me ouvindo, não está? Perfeitamente. Eu acho que não é conexão, não. Deve ser alguma coisa de contato, alguma coisa desse tipo. Porque se não... Se fosse conexão, eu acho que eu também sumiria do mapa aí. É verdade. Mas tente continuar. Vamos ver. Se não der, a gente... Agora está bom. Agora está bom? Então, eu estava falando em relação à educação e o que eu acho que deveria ter no currículo escolar como aula extraordinária, noções de cidadania, de proteção ao meio ambiente, de cultura, da história piedadense, da valorização da agronomia, de piedade, a valorização dos produtos de piedade, que muitas vezes a gente, em piedade mesmo, não acha o que é produzido em piedade. Agora, como capital nacional da alcaxofra, eu fui procurada por um monte de gente querendo saber onde que a gente comprou alcaxofra em piedade. E eu... E às vezes a pessoa vinha de outra cidade para procurar alcaxofra em piedade e me parece, pelas informações que eu obtive, que toda colheita é vendida automaticamente para fora da cidade. Então, eu acho que fomentar a gastronomia em relação aos produtos que a piedade produz, para chamar o público, porque a piedade está procurando um título também em termos de turismo, mas eu bato na uma tecla de novo. Primeiro, nós precisamos ter uma cidade limpa, uma cidade sustentável, uma cidade agradável para as pessoas poderem visitar. E esses passeios ciclísticos que parecem em piedade, parece que sempre tem, né? Não é legal passar por lugares onde tem um monstro de lixo acumulado na mata. Quem vai passear, quer passear numa mata limpa, numa mata preservada. Então, valorizar o turismo também, e voando as coisas boas de piedade, que tem bastante, mas nós precisamos primeiro cuidar mais da cidade para poder mostrar uma coisa bonita, né? E essas noções todas, eu acho que podem ser inseridas na educação básica, para que nós possamos crescer com valores um pouquinho diferentes. Em relação ao transporte, eu vejo uma deficiência na área rural. Há espaço muito longo entre um veículo e outro, é uma reclamação também dos moradores da área rural. E eles dependem desse transporte para se locomover para a área central da cidade, onde estão os principais serviços públicos, onde está o comércio local. Então, eu acho que deveria ser um aumento da frota que serve à área rural de piedade. E, na verdade, eu não tenho condições de falar em termos de programa de governo, porque eu falei para vocês, mas eu estou falando como uma... eu me sinto, assim, uma cidadã, piedadense, e é o que eu consigo analisar, assim, no primeiro momento. muito bem, Cláudia. Cláudia, eu gostaria que outras pessoas tivessem a disposição de mostrar o que acham sobre o que deveria ser feito na cidade. Eu falei que eu tenho dificuldade e informo que essa programação é especialmente feita para o período de campanha eleitoral. Porque o período de campanha eleitoral antecede quatro anos de vida pública. e, se a gente não invocar, nos quatro anos serão jogados fora. E isso tem que ficar na cabeça de todo mundo. E é importante a gente entender, como eu já falei, que a cidade não é dos administradores públicos. A cidade é da população. Então, eu convido aqui quem quiser, eu não faço escolha. Quem quiser se manifestar pode se comunicar comigo que eu terei prazer de disponibilizar um horário. Cláudia, eu quero agradecer a sua participação e dizer que, claro, você terá outras oportunidades de se manifestar. Porque você merece divulgação. Obrigada, Dovec. Mais uma vez, você realiza um trabalho, como eu disse, pleno de cidadania. É isso que muita gente não aprendeu a fazer. E eu acho que os candidatos lançaram programas de governo e nós devemos acompanhar o candidato que for eleito nós temos que cobrar de acordo com o programa apresentado e oferecer a nossa ajuda porque for possível enquanto sociedade civil. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. e eu quero agradecer àqueles que nos estão assistindo e até a próxima. mais uma.